Boa noite, que Deus e os céus te guardem, nesta noite nós estaremos na última oração da campanha Minha Família na Arca de Deus, eu tenho certeza que nesta oração o Senhor abençoará você, sua casa e também a sua família, no livro de Isaías, a palavra do Senhor diz Levanta e resplandece, porque vem a tua luz, eis que as trevas cobrem a terra, mas sobre você virá a luz de Deus Nós estamos vivendo um momento que verdadeiramente é essa palavra do livro de Isaías As trevas têm cobrido a terra Quantas famílias não estão vivendo o luto da perda de familiares Quantas famílias não têm sido tomado por trevas Problemas na área financeira, na saúde, na vida sentimental Mas o Senhor Deus diz, as trevas cobrem a terra, mas sobre ti virá a luz Sobre você virá a luz de Deus, aleluia Nós estamos vivendo um momento sombrio Um momento que há muito tempo, muitos anos não acontecia Existem famílias sendo dissipadas Existem famílias que nesse momento estão em lágrimas, estão em prantos Muitas pessoas sendo desempregadas Muitas pessoas perdendo tudo Porém, aquele que busca a Deus Aquele que busca a face do Altíssimo Esse verá o poder e a fidelidade de Deus em sua vida Assim como aconteceu nos dias de Noé Quando o dilúvio levou, matou, destruiu Tudo que existia vivo na face da terra Porém, sobre Noé e sobre a família de Noé Nada aconteceu Porque Noé e sua família estavam guardados na arca Arca que hoje representa a presença do Altíssimo E isso vai acontecer Eu quero que você creia Eu quero que você se apegue agora a Deus Nesta oração O dilúvio do desemprego O dilúvio das doenças Que tem matado tantas pessoas O dilúvio das enfermidades O dilúvio do vírus O dilúvio de separação na família De vício Não vai atingir a sua casa Aleluia Não vai atingir a sua família Pelo motivo de você estar buscando a Deus Ele mesmo diz Que quem busca a Ele não sofre vexame Quem busca a Ele não é envergonhado Não é envergonhada E eu tenho a certeza Que nesta última oração Da campanha Minha família na arca de Deus O Senhor visitará Toda a sua casa Aleluia O Senhor visitará Toda a sua família E pode ter certeza Que todos os laços Todos os laços Preparados Contra a sua casa Contra a sua família Contra a sua vida Pelo poder da oração Todos eles cairão por terra Todos eles serão dissipados Todos eles serão desfeitos Porque é uma promessa Porque é uma promessa Toda arma forjada Nesta última noite da campanha Minha família na arca de Deus Todas as noites desta campanha Eu peço para você colocar os nomes Porque cada noite é uma oração diferente Escreva o seu nome Escreva o seu nome também E o nome dos seus familiares E o nome dos seus parentes Que nós estaremos Apresentando Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Amém? Também Quero pedir a você Que se até esse momento Você ainda não deixou o seu gostei Que você o faça agora Se ainda você não fez O seu gostei É uma mensagem Que você manda para o Youtube Que você aprovou O que você recebeu deste canal E pela sua aprovação O Youtube Ele faz com que outras pessoas Conheçam Esse canal E outras vidas são alcançadas Tão somente pelo seu gostei Está aí a importância De sempre que você Ouvir algo Ou ver algo Que eu colocar aqui Assim que você entrar Você apertar em gostei Você vai ajudar A outras vidas Conhecerem esse canal E se Você ainda não se inscreveu E você quer continuar recebendo As orações As palavras reveladas Aí embaixo tem a palavra Inscrever-se Em letras vermelhas É só você apertar Você não vai pagar nada Por isso E tudo que eu colocar aqui Você vai receber No teu celular Prepara O teu coração Porque nós vamos Orar E a oração Ela traz Deus Para a nossa vida A oração Muda cenário Aleluia E todo cenário De tribulação De luta Que estiver Em sua família Esse cenário Será mudado Pelo cenário De vitória De paz E de testemunhos Em nome do Senhor Jesus Ó Senhor Nosso Deus E nosso amado Pai Nesse momento De oração Eu entro Na tua presença Para meu Deus Orar Pela família Desta pessoa Agora Que o Senhor Levantou Que o Senhor Escolheu Para esta vida Ser uma vida Que irá resgatar Toda a família Espiritualmente Falando De todas as famílias Sempre o Senhor Levanta uma pessoa Para que através Desta pessoa Toda a família Venha ser abençoada Venha ser guardada Alcançada Pelo teu poder E pela tua unção Pai querido E Pai amado Nesse momento Deus Todo-Poderoso Eu te peço Quebra meu Deus As amarras Da nossa família Deus Todo-Poderoso Coloca meu Pai Os familiares Desta pessoa Dentro da tua arca Ou seja Na sua presença Escondidos Debaixo Das tuas asas Para que o dilúvio Da doença Do vírus O dilúvio Meu Pai De enfermidades O dilúvio Do desemprego O dilúvio Meu Pai Dos vícios Tribulações Não alcancem Não toquem Meu Deus Na casa Na família Desta pessoa Pai de amor Pai de amor Eu te peço Levante uma Levante uma de suas mãos Teu nome Poder Peça a eles Peço a eles Peço a eles para ouvirem Bispo Bruno Bruno Leonardo Eu sirvo a Deus Na igreja batista Avivamento mundial E se você tiver Instagram Eu queria que você Me seguisse No Instagram Seria um prazer Para mim Ter você lá Comigo Você vai me encontrar No Instagram Bispo Bruno Leonardo Lá também Eu entrego Muitos Direcionamentos Espirituais Que tem ajudado Milhares de pessoas Que Deus E os céus Te guardem E que Jeová Rafa Te abençoe